Calma aí que a gente fugiu agora Vamos ver se isso tá certo, vai Ajuda a gente a fazer isso aqui Tome santo, chefe Agora eu sei Exatamente o que fazer Foi começar a poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Estava lá também Quando eu estar em paz Não tem guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Pois eu queria demonstrar a ilusão Já que estava no seu trabalho Você vai aprender um pouco mais Sobre a percepção Desde que você não encontrarão Você perderá a ação Mas para que tem pensamento forte E diz que os loucos sabem São os loucos sabem Diz que os loucos sabem São os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Pois precisamos disso Nos dias de luta Com medo cair os nossos sonhos Com medo cair os nossos sonhos Minha vida E não quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Você deixou saudade Não precisar poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Meu irmão Estava lá também O ângel está em paz Não tem guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Pois eu queria demonstrar a ilusão Já que estava ali Só que eu estava no seu trabalho Você vai aprender um pouco mais Sobre a percepção Dizem que inclusive Eu encontraria amor Sem federação O ângel está em paz Sem medação Sem medação Sem medação Obrigado.